Olá! Nesse vídeo eu vou te contar o que aconteceu comigo depois de usar o New Detox. Esse produto está sendo bastante vendido atualmente e tem muita gente por aí dizendo coisas que não condizem com a realidade. Eu tenho dois alertas muito importantes para que você evite se arrepender depois da sua compra. Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu já vou começar logo de cara com o primeiro alerta. O meu primeiro alerta para você é que o New Detox original não é vendido em nenhum site, a não ser o site oficial dele. Então para te ajudar a evitar qualquer tipo de problema com a sua compra, eu estou deixando aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para o único site oficial do produto. Antes de eu te contar a verdade, eu preciso dizer que eu já tentei de tudo para perder peso. Eu tentei usar vários produtos antes, eu testei todas as dietas que você possa imaginar, eu passei anos na academia. Eu até cheguei a perder um pouco de peso, mas nunca de forma permanente. Então, basicamente eu lutei muito contra a obesidade e eu tinha uma autoestima muito baixa. Até que uma amiga me contou sobre um produto que ela usou, que ela gostou muito, que foi a única coisa que funcionou para ela, que era um produto totalmente natural e que só ia me trazer benefícios. Ela me disse que esse produto ia me dar mais energia, ia ajudar a controlar a minha ansiedade e que ia acelerar o meu metabolismo. Então, basicamente, esse produto me ajudaria a perder peso rápido sem perder qualidade de vida. E eu consegui emagrecer sem ficar horas na academia e sem fazer nenhuma dieta maluca. Eu não me sentia mais inchado e eu me sentia muito mais disposto durante o dia. E o mais importante, eu consegui controlar a minha ansiedade e o meu apetite. Então, eu ficava satisfeito comendo pouco e eu não precisava ficar comendo toda hora. Como esse produto é 100% natural, ele não tem contra-indicação, não causa nenhum efeito colateral e é autorizado pela Anvisa. Mas o meu segundo alerta para você é Não existe tratamento milagroso e você não vai ter resultados usando incorretamente. Para que você tenha os melhores resultados, você tem que usar duas vezes por dia, todos os dias. Com apenas 15 dias de uso, você já pode perceber a diferença. Mas, se você continuar usando por pelo menos 3 meses, aí sim você vai ter os melhores benefícios. Bom, eu espero que esse vídeo sobre o New Detox tenha te ajudado. Só tenha em mente que cada organismo reage de uma forma. E, como eu te disse lá no começo do vídeo, eu deixei aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para o único site oficial para você. Muito obrigado por assistir.